Hoje você elogiou bastante o trabalho, gostou do que viu nesse primeiro momento? O trabalho foi muito bom em todos os sentidos, além da parte técnica e desse desenho tático, a entrega dos atletas, a vontade de entrar em campo, treinar forte, isso é muito importante. Então, antes do treino eu já tinha reunido os atletas, elogiado todas as sessões de treinamento nossos, então está sendo um trabalho muito legal, a gente já está começando o ano, iniciando o ano com um ambiente muito bom de trabalho, os jogadores se respeitando, tendo um intercâmbio interessante entre comissão técnica e jogadores, então a gente espera ter essa competência para estender isso até o final da temporada, porque nós temos seis competições importantíssimas dentro do ano, podendo ser sete, se a gente for campeão da Libertadores, mas eu acho que a gente está dando o primeiro passo com muita qualidade e esperamos ser uma temporada, a expectativa de ter uma temporada boa, e temporada boa para mim significa temporada com títulos.